Eu sou do céu do vídeo também! Ah não, velho! Tchau, velho! Agora eu vou jogar sério, cara. Bora. Cada um em alguma coisa, vai. Um em cada buraco. Buraco. Mais gostoso FPS nesse mapa. Tipo de novo barato ali. Hã? Mais gostoso FPS nesse mapa. Nossa, com 1400 FPS aqui, cara. Não tá, não. Tô sim. Tá rodando o game aí com processador, velho. Processador de bot. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Salva ele, salva, salva ele. Pode salvar ele. Tô com a minigun. Mano, logo aqui, velho. Tem Kabum, mas não pega. Na hora de acabar a minigun, você pega Kabum e a gente se abriu no mapa. Quer parar de roubar no zumbi, por favor? Tô ajudando você, Matheus. Eu não preciso dessa ajuda. Pegando zumbi blud, só vamos. Bora. Bora, bora, bora. 4,900, 4,900, 4,900. Boa. Vai, bora, a gente tem que subir. Não comem com R-Vibe, não comem, não comem, não comem. Vai. Pra cá, pra cá. Abre o mapa, abre o mapa. Ele comprou com R-Vibe. Falei pelo cobre, ele comu, cara. Sobe, 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 sobe. Bora, bora. Compra Famas, compra Famas. Não compra, não. Famas, não. Famas, não. Tem a Mystery Box na frente. Matheus abriu, cara. Ah, sai a funeira. Compra, compra, compra. Compra a caixa, cara. Compra a caixa e sai, compra a caixa. Tem uma arma de baixo. Tá, então. Eu tô tentando pontuar e o cara fica atirando, velho. Tá com um ponto já pra comprar caixa. Ah, mano, sniper, não. Tira, né? Vocês deixaram subir. Ficou de pontos ali, ó. Ah, tá. Nossa, me ferrei, cara. Ah, que isso, Furlier. Furlier. Ah, o Furlier me morreu, cara. Me morreu. Nossa, a sorte que eu tirei. Peraí, 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 peraí. Nossa, vem muito zumbi. Sempre a gente da frase, mate na aliaça dos dois pontos vomitar. Cabum, cabum aqui. Ah, não. Que que é isso? Pega punch. Não pega. Não pega. Eu sei, eu sei. Calma. Alguém me reviu aqui, cara. Oh! Nossa! Foi vivo. Meu Deus, tô vivo. De pau, de pau, me reviu, de pau. Cara, não fui, aguenta. Não! Merda, cara. Meu controle, para de correr essa bosta. De pau, de me matou. Nossa, botinha. Vai, vai. Nossa, olha só. Meu Deus. Quase caiu, cara. Vai. Ah, vem seguindo aqui, ó. Segue. Nossa, não fica fazendo isso. É só ferro, né? Vai, botinha, botinha. Eu cuido. Eu cuido, não. Podinha, eu cuido, eu cuido. Ah, não, morreu. Mas eu cuido, eu cuido. Quando você vai nascer? Mas, por favor, dá para nascer logo? Furnier, essa arma com pega-punch é a peluna. Essa que eu tinha naquela hora, lembra? Eu vou continuar com ela, então. Ela é boa para cara com pega-punch. Ah, pois não! Ficou assim! Vai descer no mapa, vai descer no mapa. Cara, é só você pular, ô, Furnier. É, vai descendo aos poucos. Vai. Meu Deus, quase que você se mata. Ó, aprende, cara. Cheguei, Furnier. Ah, não, ele vai prender a gente. Eu vou prender a gente. Aí, eu esponei. Nasceu, nasceu, Matheus está na merda. Nasceu, estou na merda. Ah, obrigado. Aí, ó, mais aí. Boa! Barulho de drop. Olha o drop aqui, mano. Eu ajudo, deixa eu pegar minigun aqui. Minigun e bala infinita, ó. Eu ajudo, deixa eu pegar minigun. Vai, vai. Eu vou... Tá vendo, cara? Comprei a caixa. Comprei a caixa. Comprei a caixa. Estou com a minigun. Pode ficar aí os dois. Caralho. Comprei bastante, cara. Comprei tudo de que acho que der, cara. Mais sniper, que legal. Desce aí, cara. Eu vou abrir mais um mapa. Chega, Matheus. Chega, Matheus. Abriu o mapa. Vem pra cima. Vem pra cima. Por que vocês estão na caixa aí? Já abriu o mapa, cara. Matheus! Estão fazendo aí, cara! O que, cara? Ele já saiu, ele faz mó cota. Vai, vem, vem, vem. Ah! Eu caí! Merda! Merda! Merda de guiola que você fez comigo! Todos os zumbis dele fecharam eu agora. Não foi, vieram tudo pra mim, cara. E aí, eu morro... Boa! É do jeito! Nossa, boa! Arma! Comprei a caixa! Ah, 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 ah! Caralho! Esse aqui é o armonel, caraca! Cadê a caixa? 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 Caralho, cariça! Sobe caixa! Não sei que ver ele foi essa que eu peguei. Meu Deus, vou subir agora a rampa, cara. Vem subindo, vem subindo. Caiu e o Matheus junto. Ah! Não! 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 Olha o Jagger! Oh my God, o Jagger joga! Pega o Jagger lá, pega o Jagger. Ajuda, ajuda. Gente, eu tô no spawn morto! Nossa, velho. Sem eu, sem eu. Não dá, cara. Ajudar o Matheus, velho. Agora que vencer... Ah, não, mano. Olha esse jogo trolando. Aqui no spawn não tem nenhum, gente. Só vim. Olha, eu tô mordendo a língua. Os caras tá tudo vendo aqui. Só vim, só vim. Só vim, só vim. Pó vim, pó vim, pó vim, pó vim. Pó vim? Pó vim? Meu Deus, caramba, que eu peguei. Tem nenhum aqui. Tem nenhum, tem nenhum. Pula, pula no abismo. Não dá! Pula no abismo. Ele quer que você morra também. É, pula no abismo. Eu dou um salto grande. Matheus, olha que eu peguei. Como é que você é, mano? Como é que você é, mano? Como é que você é, mano? Como é essa? Talvez com PHD, se tiver o PHD. Nossa, o PHD é muito bom. Furni, deu ruim. Furni, volta. Tá, tá. Continua controlando na frente. Segura atrás. Continua matando na frente. Subindo fica mais fácil, cara. Eu sei. Aí, Furni, matei. Ah, limited munição. Boa, 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 boa. Só vim, só vim. Só vim que eu vou tirando aqui, cara. Esse drop aí foi bom. Aproveitei esse drop pra comprar a caixa, caixa, caixa. Caralho. Ah, a caixa não tá mais aqui, cara. Que bosta. Tá lá em cima. Botinho, botinho. Corre, Furni. Aproveita. Abriu o peca-punt já aqui também. Boa, boa. A gente já peca-punt já era. Pega o 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 peca-punt já era, Matheus. Nossa, tá aberto pro cabotinho, imagina aqui, ó. Aqui, ó. Calviziiiiiiiiiii. Eu... E agora? O Jagger tá no andar acima, Matheus. Tô indo, tô subindo. Corre, 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 corre. Corre. Oh, morra, cai tudo. Vai tomar no cu. Corre, corre, corre. Corre, corre. Revolei o corpão do Matheus. Olha, eu enfri. E além. Vai, vai. Que isso, cara. Cachorro. 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 Ah, não. Já tenho subir rapidão. Já tenho subir rapidão. Nossa. Calma, calma, chucos. Entei, entei, entei. Boa, boa. Ué? Caralho, ele vai botar com o pistolinho, ele tá felizão, tá ligado? Que? Ele vai botar com o pistolinho, ele tá felizão. Puta merda, cara. 500 pontos. Vou botar todo fugido. Tá assistindo de camarote? Vem, vem, vem. Desce lá, Giovanni. Ele tá lá embaixo, cara? Tô. Ai, ai. Ah, não, velho. Sobe, Matheus. Eu acredito no seu potencial. Sobe. Cadei uma pistola, sobe. Rod de 90, sobe. Cadei um pente da minha pistola, Matheus. Aproveita, Matheus. Aproveita como, cara? Oh, meu Deus. Só pra pontuar, né? Nossa, olha o naipe. Careta, o naipe dá 12. Tá maluca. Zombie cache. Vai, 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 vai. Tem pica-punch aqui. Ai, caraca. Eu já peguei pica-punch nessa arma. Ele conseguiu subir. Matheus, agora eu vou te ajudar. Você consegue subir, Matheus? Tô subindo, cara. Tô tentando aqui, tentando o que nós pode, o que não pode. Deixa a vida me levar, tá ligado? Caramba, mano. O, eu achei que tinha feito o meu vite. Porque eu tô indo, mano. Deu ruim, deu ruim. Fulho aqui, ó. Não! DJ, acabou. Uns du Bó trailer morreram! Acabou. Acabou, fulho. Acabou, fulho. Solva eles, solva ele, cara. Me ajuda. Solva ele e entendeu que estou me salvada, velho. Escorre, mano! Alô! Eu tô falando pra caralho, merda! Boa, gordinho. Matheus, olha ali pra na frente. Eu vou tentar cair no limbo. Vou cair lá embaixo. Não faz isso, não faz isso. Como não? Tá me empurrando, eu caí. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô vendo, tô vendo. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Nossa, tem três zumbis nessa costa. Dá, dá, dá-lhe! Sua merda! Ah, velho, olha aí. Ah, o cara é desesperado pra ser revivido. Não ajuda pra... Eu tô com uma pistola, cara. Vocês me fodem de mim. Toma ele, Matheus. Eu confio, Matheus. Ah, não. Ele se matou, ele se matou. Nossa, eu tô vendo de camarote ainda. Calma, vocês não confiam na lenda, cara? Vai, vai. Vai, Nariato. Vomitar. Vomitar, cara. Vocês não lembram daquela primeira... Ô, porra. Vomitar. Vai, Matheus, eu confio. Olha a galera aí. Não para de rir. Fazer um milagre melhor do que a dor de sul. Ai, cara. Meu Deus! Agora fugiu. Tá vivo. Tem que passar. Ai, caralho, passei. Eu vou subir suave. Eu vou subir suave, cara. Tá tudo ali. Eu consigo subir tranquilo. Você não mata nenhum, cara. É, respalda, tá ligado? Pega a distância. Respalda o bicho, cara. Nossa, mano. Depois eu falei. Eu vomitando essa porra. Você vai meter um flashback. Eu vou naquilo e agora é esse momento, velho. Vomitar. Vomitar, cara. Vocês não lembram daquela primeira... Na edição, cara. Só fazer isso. Vou fazer. Muita merda, cara. Ué, cara. Na moral, velho. Mas eu caí agora, cara. Mas eu caí agora, cara. Que isso? Que granada foi essa? Ele pegou no lima a granada, velho. Talvez pegue eu não subi no spawn, Matheus. Talvez pegue eu não subi lá no lima lá. Olha, cara. Falando de desconfiar em mim, porra. Que cagado de merda, cara. Que cagado de merda, cara. Que cagado de merda, cara. Voltou, voltamos, voltamos. Voltou. Voltou. Boa, 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 boa. João tem 16 mil pontos. Doa pontos pra mim, por favor. Vou, vou doar. Vai que tá a maioria comigo aqui, velho. Vai falar isso no seu marido. Não, vai falar isso no seu marido. Não, vai falar isso no seu marido. De nada. É, uma lenda. Parabéns. Acabou a munição, fodeu. Tá lendo aí, ó. Nossa, já era. Ai, não vai pra onde? Não! Nossa, quase... Ai, eu consegui. Ai, eu vou ficar travado. Nossa, tô indo um tapa. Caramba, o pistolinho tá matando ainda, velho. Morrei, velho. Já era, mano. Matheus, desça. É sua obrigação. Eu tô sem munição, cara. Eu tô sem munição, cara. Eu tô sem munição, cara. Eu quero saber, Matheus. Desce. Eu me matei por você. Eu pulei lá embaixo pra me matar, cara. Cai no limbo por causa dele. Matheus, eu tô puxando todos os novos pra cá. Pode ir. Eu tô muito alto, cara. Vai descendo aos poucos. Já era. Já era nada! Ah! Ah, velho. Ah, vai se f***. Eu cheguei e você morreu. Ah, não. Você é um lixo, Matheus. Você não é podre. F***. F***. Merece morrer agora, não vai morrer. Calma. Chegou a hora da lenda. Chegou a hora da lenda de novo, Furnê. Vai de pau. Tô puxando tudo. Sobe. Vou subir, vou subir. Vou subir. Olha a lenda. Olha isso. Nossa, que team play, cara. Moleque cagado. Cueca toda vazada. Eu passei tudo isso aqui, cara. Não, Matheus. Mostra a lenda agora. Roda nesse cubículo aí, ó. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que você pulou aqui? Meu Deus. Meu Deus. De pau. Acompanha a lenda. Acompanha a lenda. Acompanha a lenda, De pau. Aqui, ó. Vai. Vai. Não. Pulei. De pau. De pau. Caralho. Vai agora, vai acabar. Reto assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Você já ouviu falar na lenda machina? Não, pode vir. Olha, olha, olha. Olha, olha. Matheus. Não. Não é a... Mateus, não é a... Fíjito, Fíjito. Fíjito, Fíjito. Fíjito, Fíjito. O Matheus é um sujo de mer**. Você viu o que ele fez? Ele usou seu corpo de cobaia. Vem, vem. Pode vir. Pode vir, pode vir. Não, se eu vim você a gente morre, cara Não, não, morre não, morre não Vem, vem, vem Eles são bugados ali, eles são bugados Desce Eu não tô bugado não, não tô bugado não Já era, já era, já era Calma, a lenda de novo Deixa a lenda de novo Deixa a lenda de novo O seu ego tá muito alto, cara Vai acabar com isso agora, velho Não vai, cara, não vai, confia Que isso, eu tô em cima do zumbi Grava isso Eu tô sem munição, cara Taca a granada, taca a granada Aqui é na pontinha, na pontinha Ah não, salva, salva, salva Vai de balcone, empa Meu Deus Fecha a lenda Ah, na moral, velho Meu Deus, eu mintei muito, cara Eu mintei demais Nossa, velho Na moral Com esse final mesmo Dá pra terminar com sucesso, cara Nossa, cara Matinalhato o melhor primeiro nessa partida Ah, deve ser, com certeza Com certeza Por culpa sua Eu perdi a partida Deixa o like nessa porra Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho